Bom dia, milhão de braços, uma ação força, com a pátria amada, vamos vencer. Moçambique, nossa terra foi rosa, pela pedra construindo um novo dia. Milhão de braços, uma ação força, com a pátria amada, vamos vencer. Bom dia, milhão de braços, uma ação força, com a pátria amada, vamos vencer.